Há quase dois meses, a equipe do RDTV esteve na estação de tratamento de esgoto do bairro CPA3, em Cuiabá, conhecida como Lagoa Encantada, e se deparou com um lugar abandonado. Pois bem, voltamos ao espaço que deveria servir para o turismo, práticas esportivas e educação socioambiental, mas que infelizmente ainda hoje se encontra depredado e até perigoso. Confira os detalhes na reportagem de Ana Maria Ferreira e Carlos Augusto. O projeto de revitalização e urbanismo da estação de tratamento de esgoto Lagoa Encantada, localizado no bairro CPA3, em Cuiabá, foi financiado pelo Ministério do Turismo, através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões, com uma contrapartida da Prefeitura da capital de R$ 100 mil. O objetivo era garantir qualidade de vida e uma opção de lazer saudável aos moradores da região. Nós estamos aqui no Mirante, um dos lugares mais atrativos aqui da Lagoa Encantada. Olhado à distância, o local parece bem conservado, cheio de uma bela natureza em volta, mas basta que nos aproximamos um pouquinho mais para percebermos que a realidade encontrada é muito diferente. O Mirante está todo depredado, com vidros quebrados, muito sujo, abandonado, e não é o único lugar na Lagoa nessas condições. No viveiro onde funcionava inclusive a parte administrativa da estação de tratamento, encontramos muito lixo, cachimbinhos artesanais usados para uso de entorpecentes e até preservativos. jovens, adolescentes que ficam aqui nesse entorno. Eles vêm para cá, deveria ser tido uma questão ambiental, social, na questão da educação aqui, e não, a gente vê muitos usuários de droga usando aqui como ponto de droga nessa região. E até mesmo no outro dia você vê vestígios, como camisinha, jogadas aqui no chão. Ficou esse espaço maravilhoso, que é o único espaço que a comunidade tem para aproveitar como um parque, né? Está jogado, está totalmente abandonado. Para o presidente do bairro, Elton dos Santos Araújo, a CAB é responsável pela manutenção e conservação do local. E diz também que já procurou várias vezes o poder público, mas que até agora não foi atendido. Até então era a Sanecap, né? Com a concessão da Sanecap para a CAB, a Companhia de Água e Esgoto da capital, a responsabilidade, eu acredito, que seja da CAB, estar fazendo a manutenção e a administração do local. Já a Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá garante que, embora a área não seja de responsabilidade da Prefeitura, a limpeza do local vem sendo feita periodicamente. E o Executivo ainda está buscando uma forma de retomar a administração desta estação de tratamento. Não é responsabilidade da Prefeitura Municipal a limpeza da lagoa. É uma responsabilidade da CAB, da qual nós estamos tentando pegar a lagoa para que nós possamos colocar a nossa subprefeitura da região norte lá dentro daquela lagoa encantada para que nós possamos cuidar. Não só em torno dela, que é cuidar todo o entorno dela, da pista e tudo mais para trazer à população do CPA, porque aqui é um grande presente que tem aquela região. Aí precisa ser tratada com carinho, com muito cuidado, que é um cartão postal nosso. Por meio da assessoria de comunicação, a CAB Cuiabá informou que a manutenção da lagoa encantada é feita regularmente com limpeza da grade de retenção de resíduos todos os dias. Mas que os demais espaços do complexo, incluindo laboratórios, auditório, entre outros, não estão sob a responsabilidade da concessionária durante o contrato com o município. Ainda segundo a CAB, a administração e gestão desses espaços foram repassados à Prefeitura de Cuiabá e vai ficar sob a gestão da Secretaria de Serviços Urbanos. A CAB, a administração e gestão dos espaços foram repassados à Prefeitura de Cuiabá.